Eu pensei em lhe entregar A minha paz Isso me serviu de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso Te amo louco sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que tentou me dar o nome E você não quis saber Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Eu não quero e nem preciso Te amo louco sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Pois eu sou aquele homem Que tentou me dar o nome E você não quis saber Recordei que no passado Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais